A força de vontade move a estudante Erismar Alves. Ela é beneficiada pelo Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A jovem aposta no setor de edificações para garantir uma vaga no mercado de trabalho. Essa é uma área que está crescendo muito, a área da construção civil. E é uma área que eu também gosto bastante. Então eu me sinto muito bem de estar aqui. Se sonho fosse sobrenome, talvez esse seria o do estudante Leandro Viana. Ele cursa edificações pelo Pronatec como base para alcançar voos mais altos na carreira profissional. A minha expectativa é, após eu termino o curso, que no caso é técnico de edificação, eu espero cursar na Universidade de Arquitetura e Urbanismo, que é envolvendo a área de edificações também. Então isso aqui serve como base. Exatamente, está servindo já como aprendizagem. Mas a crise financeira que castiga o país atinge diretamente quem sonha em fazer um curso técnico como esse. O IFP, por exemplo, anunciou que até dezembro não vai oferecer nenhum curso do Pronatec. E outras instituições que oferecem esses cursos tiveram um número de vagas bastante reduzido. É o caso da Secretaria Estadual de Educação, que ofertava 2 mil vagas do Pronatec e esse ano teve uma surpresa. Apenas 331 vagas foram liberadas pelo MEC. A gente teve mesmo essa redução e nosso governador prontamente buscou estratégias para que o nosso estado não ficasse de fora de um programa tão importante e tão significativo do nosso estado. Ficamos com 6.200 cursos técnicos do Pronatec. Assim que garantido esse orçamento, a gente começa essas aulas e que eu acredito que daqui para o final de dezembro. A situação se repete no SENAI, Serviço Nacional da Indústria. O planejamento inicial da instituição para esse ano era para ser de 5 mil vagas. Mas, já prevendo a redução, um novo planejamento foi feito. Mesmo assim, o Ministério da Educação diminuiu o número de vagas. Nós fizemos o planejamento para ofertar 5 mil vagas com o curso do Pronatec. Como a abertura para a pactuação só aconteceu em julho, nós tivemos condições de pactuar 1.076 vagas, levando em consideração o mapa de demanda identificado apresentado pelo MEC. E dessas 1.076 vagas, nós conseguimos a homologação com o MEC de 730 vagas.